Se um dia, por acaso, a tristeza rondar-te Pense em Deus e vá, pense em Deus e vá E quando te sentires tão só, desprezado Pense em Deus e vá, pense em Deus e vá Deus é a luz que ilumina com raios de amor É o remédio que cura e desfaz toda dor Pense em Deus e vá, pense em Deus e vá Se um dia, tua face banhar Pense em Deus e vá, pense em Deus e vá Não temas, quando tudo estiver dando errado Pense em Deus e vá, pense em Deus e vá Deus é a luz que ilumina com raios de amor É o remédio que cura e desfaz toda dor Pense em Deus e vá, pense em Deus e vá Se um dia, tua vida estiver sem sentido Pense em Deus e desfaz toda dor Pense em Deus e vá, pense em Deus e vá Pense em Deus e vá, pense em Deus e vá Deus é a luz que ilumina com raios de amor Deus é a luz que ilumina com raios de amor É o remédio que cura e desfaz toda dor Pense em Deus e desfaz toda dor Pense em Deus e vá, pense em Deus e vá Pense em Deus e desfaz toda dor Obrigado.